O que é o Prêmio da Gaste? L'Uolle, l'Uolle, l'Uolle c'è gianna E ma perché si chiamano lo scardapai? Perché si chiamano lo scardapai perché si chiamano i uolli, si chiamano i pelli Si chiamano i pelli, si chiamano i pelli Più davanti Si trovano le pelli a tigre Ma lo scardapai era solo l'Uolle oppure? No, proprio per l'altra femmina ma era quello che gli chiamano i pelli per sopravvivere Scardella Ah, então andava no... E em vez em certas horas não se que eu me metia a ponte. Porque nós que se me fazia... Não se me fazia... Nós que se me ajudava não se estivesse estando. Porque aquele estando sempre um truco de manhã. Porque tem problema. In vez em vez em que se me ajudava em campanha para guadagnar alguma coisa. Mas guardar lá, não é aquele bolestre. para cantar em vez em Vegas estão estados 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 se maniava pure no guólo é natural por lá paio lá paio não, então eu disseva que era o quarto da paio no guólo no guólico se chiamava certo então eu queria que era o primeiro de gasto então era uma festa é uma festa grossa e se maniava qualquer coisa que lhe teneva, depois que não lhe teneva estava acordado para saber e quando estava em Santa Maria se maniava o outro não era uma tradição se maniava o outro se maniava o outro em Santa Maria era 15 de gasto se maniava o outro era uma mulher e o café não era o rumo e eu ainda era o outro eu ainda era o outro eu ainda era o outro ao primeiro de gasto se maniava ao primeiro de gasto se maniava? pôr o bom baguó lhe guarda? lhe guarda? lhe guarda paga lhe trova até o outro ficou ok? lhe fazia fio lá vó? é só que fio lá vó a fara vó lá vó E se fa por o do uó, ok, tchau, tchau, tchau.